Fala aí, moçada do nono ano, Fluminense, quarto bimestre, Geografia, dando continuidade aí aos nossos assuntos finais aí do ensino fundamental. E a gente vai pegar um pouquinho aí da geopolítica mundial e o seu desenvolvimento, bem como as ideias do que o mundo está passando, obviamente, por grandes mudanças e já se idealiza aí um projeto de desenvolvimento da economia mundial do qual a Ásia, o continente asiático, bem como a costa do Pacífico, do continente americano, vivem aí uma grande aproximação e já se imagina de maneira estratégica que o Oceano Pacífico e todas as trocas comerciais que serão ali desenvolvidas e já estão em vigor vão superar as trocas desenvolvidas no Oceano Atlântico, isso depois de 500 anos. Então, desde as grandes navegações, que o Oceano Atlântico é a principal rota de comércio internacional e a gente já verifica, principalmente por conta de todo o grande crescimento dos países asiáticos, da Oceania, a própria costa oeste dos Estados Unidos e países aqui da América Central e da América do Sul, a aproximação entre esses países com grandes potências, inclusive, que a gente vai verificar agora, que essa região vai ser, obviamente, a mais desenvolvida no que toca as trocas comerciais, no comércio internacional. Então, vamos analisar isso aí, galera. Então, essa é a PEC, que é um projeto de bloco econômico gigantesco, do qual você tem a cooperação dos países da Ásia e do Pacífico. Bom, a PEC foi criada em 89, na Austrália. A Austrália, então, foi a grande mentora desse bloco, já que a Austrália, durante muito tempo, ela vem convergindo sua economia para a Ásia. Diminuiu consideravelmente a sua relação com a antiga colônia, com a antiga metrópole, desculpa, a Inglaterra, e direcionou muito a sua economia ali para a Ásia, o grande mercado consumidor de seus produtos. Surge em decorrência de um intenso desenvolvimento econômico ocorrido na região da Ásia e do Pacífico. A gente pode pautar isso a partir da década de 70, com a grande explosão dos tigres asiáticos, hoje, dos novos tigres, do Japão, que já era uma potência local, da China, que é uma potência atual, bem como os países da América, banhados pelo Pacífico. Bom, funciona como um organismo intergovernamental para consulta e cooperação econômica entre os membros. Não firma acordos oficiais ainda, tá, galera? Os países que compõem a APEC, com toda a sua população, totalizam 2 bilhões e meio de pessoas. Então, dá para perceber aí o poder desse mercado consumidor. Movimenta aproximadamente 55% do PIB internacional e 40% de todas as relações comerciais realizadas no planeta hoje. No entanto, a gente percebe que é uma área em grande expansão. Bom, objetivos. Aproximar a economia norte-americana dos países do Pacífico, que teve um certo freio com esse atual governo do Trump. Redução de taxas alfandegárias entre os membros, com o fim de transformar o Pacífico em uma área de livre comércio. Implantar uma livre circulação de mercadorias, capitais e serviços entre os componentes, fortalecendo aí, diante do mercado internacional. Bom, países membros da APEC. O Vietnã, que é o novo tigre asiático. A Austrália, um membro fundador da Oceania. Brunei. Rússia. Parte do Pacífico, ali da Rússia, próximo do Mar do Japão. O Peru, aqui na América, banhado pelo Pacífico. Bem como o Chile. Papua Nova Guiné, também na Oceania. O Canadá. País lindo, né? A Indonésia, que é, obviamente, também um novo tigre. O Japão, que é uma potência asiática mais antiga. País mais antigo a se industrializar no continente asiático. A Nova Zelândia, a Oceania. A Malásia, também um novo tigre. Singapura, um dos primeiros tigres asiáticos. E hoje pode ser um exemplo aí de país desenvolvido na região. As Filipinas, que fazem parte dos novos tigres asiáticos. E os Estados Unidos, né? Que dispensa apresentações. E a costa do Pacífico vem crescendo muito. Principalmente a região da Califórnia. E a China, né? Que rivaliza com a economia americana hoje. Hong Kong, né? Também um dos primeiros tigres asiáticos. Bem como Taiwan. A Tailândia, que figura hoje como um novo tigre. Coreia do Sul, o país mais desenvolvido dos tigres asiáticos. E o México, né? Sua costa do Pacífico. Também muito importante. Bom, aspectos positivos da APEC. Desenvolvimento das economias dos países membros, óbvio. Aproximação entre a economia norte-americana e dos países do Pacífico. Crescimento da Austrália como exportadora de matérias-primas para outros países membros do bloco. São características dessa nova cooperação econômica. que vem se desenhando. Bom, óbvio que há algumas dificuldades, né? A gente está falando de muitos países desenvolvidos, outros emergentes, né? Que acabam disputando o mesmo mercado consumidor. Então, você tem ali alguns problemas, né? Coincidir os diferentes interesses dos países membros e daqueles que estão ligados ao bloco. Tem pouco valor em relação à Organização Mundial do Comércio. Diferenças regionais, econômicas e políticas dos seus membros. Principalmente a rivalidade entre Estados Unidos e China, que é muito atual. A economia dos países não desenvolvidos não poderia competir com a tecnologia dos países mais desenvolvidos. De fato. É isso, galera. Espero ter ajudado. Na nossa aula de quarta-feira, a gente vai falar mais um pouquinho sobre a APEC. Aguardo vocês. Até a próxima. E aí E aí Obrigado por assistir.